...futebol no Vasco. Com licença, eu sou grande de NEM do Vasco há 50 anos. Quantos anos eu tenho de Vasco? Não, eu estou te falando, você é bem-intencionado, mas o Vasco foi vendido a um traficante. O Vasco foi vendido por um salgado que roubou o Vasco. Além de ser um grande federático, ele roubou o Vasco. Essa é a verdade. Eu fiquei em 72 horas preto, fazer oposição a ele. Quem ganhou a eleição da outra vez não foi ele, ele roubou a eleição. O senhor me perdoe, o senhor é bem-intencionado, mas não vai acontecer nada. Você vai anular a venda do Vasco? Se o senhor for anular a venda do Vasco, aí eu acredito. Eu acho que eu acho que eu acho que... O senhor me interparei, a gente está fazendo uma entrevista aqui. Desculpa, não, desculpa. É o senhor, depois que você interparei com ele, não tem problema nenhum. Não, 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 eu acho que isso. Eu peço desculpa a ele, porque eu estou interrompendo a entrevista dele. Meu amigo tem 50 anos de Vasco, a ver se eu sou ele e de Itália. Obrigada. A gente acabou a pergunta? É, por mim acabou. Não, não tem só uma pergunta, não tem só uma pergunta, não tem só uma pergunta. Aí você vai ocupar também uma das cadeias.